E chegamos aqui no famoso US das Fronteiras Muitos depósitos aqui de colocar madeira pra vender Ele não tá me conhecendo não Tô aqui com o Manel Cabelereiro Ele agora quer ser consertador de moto Mas rapaz, tá nisso Manel Aqui a nossa direita fica o atacadão E aqui a esquerda é onde a gente começou o vídeo lá embaixo, né? Hoje tá livre Vamos colocar aqui no estacionamento da rua Hoje estamos saindo aqui da Avenida Paulistana Conjunto Panatis Vou passar em algumas ruas aqui da Zona Norte de Natal Mostrando pra vocês Quem conhece comenta Deixa aquele likezão aí pra nós, meus amigos Eu só tenho a agradecer a vocês Acompanhe o vídeo até o final Que hoje o vídeo vai ficar topado, viu? Vamos pegar ali à esquerda Avenida das Fronteiras Vamos até a BR-101 ali no gancho de Igapó Voltando pra Doutor João Medeiros Filho Acompanhe esse rolezinho aí Que hoje vai ficar massa, viu? Mostrando aí pra vocês Como é que tá nosso trânsitozão Hoje aqui em Natal Você que tá fora aí Tá matando a saudade aí Através dos nossos vídeos E hoje é sabadão Dia de tomar Aquela gela A galera já tá toda aí Almoçando aí nos restaurantes Essa parte aqui dessa avenida Tem muitos comércios Muitas oficinas Oficinas mecânicas Alta elétricas Academia Aqui tem de tudo, viu? Deixa eu baixar aqui A manga da Da camisa Que o sol hoje tá apelando, viu? Isso é zona norte de Natal, meus amigos Quer ajudar nosso canal? Seja membro É só apertar nesse nomezinho aí embaixo Fazer aquele cadastro, meus amigos Tem várias opções aí de valores Você vai escolher E aqui a gente vai pegar A nossa esquerda Na avenida das fronteiras O sinal aqui é Três Tempo Deixa eu ver se dá pra gente ver Que bairro é esse aqui Bairro Potengi Estamos no bairro Potengi Agora estamos nas fronteiras É aqui Mas tem comércios aqui na zona norte Viu, meus amigos? Tudo que você precisa fazer no seu carro Aqui nas fronteiras Você vai encontrar Borracharia Ao carburador, viu? Aqui tem de tudo Radiador Concertos, né? Galera, vem de novo também Tem várias sucatas aqui nessa parte Lojas de rodas E chegamos aqui no famoso O S das fronteiras Ó Ó Ó Ó A galera aí tá animada Viu? Muitos depósitos aqui De colocar madeira Pra vender Vários depósitos ali Estou procurando aqui Estou procurando aqui o salão do meu amigo Manoel Cabelereiro Lojas de moto Lojas de moto Peças de moto Meu amigo Manoel O salão dele era por aqui Deixa eu ver se eu vejo ele aqui Acho que é aqui, ó Acho que é aqui O salão do Manoel Tá ali ele ali, ó Fazendo o motor da moto Vixe, é nojento, viu? Ali Consertando Deixa eu falar com ele aqui Que a gente volta já com o vídeo Ele não tá me conhecendo, não Tô aqui com o Manoel Cabelereiro Ele agora quer ser Consertador de moto Mas, rapaz Tá vendo? E tu entende disso, Manoel? Vamos embora agora Vamos seguir aí Nosso caminho Fazia um tempão Que eu tinha visto aí Manoel Cabelereiro Fazia mais de dois anos Que eu tinha visto ele Cortava o cabelo com ele Mas, ele mudou pra aí Ficou longe Ele agora tá aqui Nas fronteiras Aqui tá imoral Essa buraqueira aqui, viu? Esse buraco aqui Não tem condições, não Essa vala Aí é uma vala, né? Um buraco, não Ali na frente A gente faz o retorno Debaixo do viaduto Do gancho Voltando o sentido Ponte de Igapó A nossa esquerda Contra mão Rapaz O cara na contramão Ainda quer tá certinho Ali é contramão, galera Mas o rapaz Tem que entrar ali, ó Quem vem Aqui o viaduto do gancho Bairro de Igapó Ali fica o nordestão O supermercado nordestão E do outro lado Aí já é São Gonçalo do Amarante, viu? A gente já tá aqui em São Gonçalo Na Grande Natal Aqui dá acesso Ao açaí atacadista Fica aqui a nossa direita E aqui a gente vai Pra pegar a BR-101 Vou mostrar pra vocês Até ali O bairro Santa Catarina Acompanha aí Até o final, meus amigos Que o vídeo Tá ficando top, viu? Estamos na BR-101 Avenida Tomar Landim Ah, viu? Se a mostra Carajás Estacionamento aqui da Carajás Tem muito feirão, né? De veículo Carros seminovos Nosso lado direito Jardim Lola Caixa econômica Tá lisa Só pra sair, ó Pra pegar aquele cheque Lá, viu? Aqui nas antigas Entrando à direita Tinha um forrozão aqui Jardim Lola Quem tocava muito aí Era a lã dos teclados Não sei se ainda existe Sinalzinho aqui Funciona mais Pra faixa de pedestre, né? Quintas Alicrim BR-101 Sul Itaú Itaú Não vamos direto aí no viaduto, né? Sentir da ponte de Igapó Vamos pegar aqui pela lateral À direita Que é pra gente pegar Doutor João Medeiros Filho A famosa estrada da Ridinha Enfrenta aí também Dá acesso à ponte de Igapó Vamos pegar aqui A esquerda Aqui volta BR-101 E aqui a gente segue em frente E já estamos na estrada da Ridinha Vamos até ali à frente Até o supermercado nordestão Do Santa Catarina Viu, galera? Sabadão está sossegado Doze horas e quarenta e três minutos Aqui ainda é bairro de Igapó Nesse canteiro aqui ficava o dançarino Sumiu, não apareceu mais Alguma coisa aconteceu, viu? Porque todo dia ele estava aqui dançando Botava a caixinha de som dele Aqui em frente o forró da Cancela Não existe mais o forró da Cancela Olha o frango assado Olha o frango assado Dá pra gente ver o valor Aqui a nossa direita Fica o atacadão Área de lazer do Panatis A nossa esquerda E à direita Central do Cidadão Central do Cidadão Tem essa parada de ônibus aqui Aqui tem o BOP A guarda da PM E aqui à esquerda É onde a gente começou o vídeo Lá embaixo, né? Na Paulistana Tem esse colegião Famoso aí na esquina Aquele prédio azul À esquerda Ali na frente É a Caerne, viu? Caerne da Zona Norte Aqui tem a loja da Yamaha Auri Autopeças O homem tá rico O homem tá rico Vá, viu? Amostrado Olha a lombadinha de 50, galera Vamos pegar aqui à esquerda Pra refinalizar No estacionamento Do Nordestão Do conjunto Santa Catarina Bairro Potengi Aqui tem outra caixa econômica Aqui já fica o estacionamento Vamos dar uma entradinha Hoje tá livre Vamos colocar aqui no estacionamento das motos O cara estaciona a moto na entrada Se estacionar aqui Muito obrigado a todos, meus amigos Que acompanharam o vídeo até agora Só tenho a agradecer a vocês E chegamos aqui Estacionamento do supermercado Nordestão É um espaço muito bom aqui Muito obrigado a todos Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau